Música Meu amigo pet, oferecimento Pronto Dog, clínica veterinária e pet shop Música E aí galera, tá começando mais um programa, meu amigo pet, o programa mais animal da SIC TV Hoje eu tô aqui na natureza, tá um dia maravilhoso, um dia lindo, mas vamos ao que interessa Vamos conferir juntos o pedido de socorro de hoje Então, eu tenho a minha mina, mas assim, eu já tive vontade de, né, abandonar elas, né, doar elas pra alguém Porque elas me dão muita dor de cabeça em questão do barulho E o dono daqui já me chamou atenção por causa das cadelas, principalmente a pequena, a grande nem tanto Elas não podem ouvir o barulho da escada, elas não podem ouvir ninguém falando Elas não podem ouvir ninguém batendo palma, então elas fazem uma cena assim que tira do sério Até eu mesma, às vezes, eu fico um pouco nervosa pelo latido muito forte Eu não posso mais atender ninguém aqui, nem receber ninguém, né, então eu tô evitando de ter pessoas aqui dentro da minha casa Até da minha família, entendeu? Ou pelo motivo da minha, né, nem tanto a mãe, é a pequena Ela que faz toda a situação Então, meu amigo Pet, eu queria pedir sua ajuda, né, eu tô aqui desesperada com essas cachorras Essas cachorras estão me trazendo transtorno, né, com as vizinhanças, com o dono daqui Porque até o momento eu não posso sair daqui, então eu preciso muito da sua ajuda E sei que você tem a capacidade de me ajudar, então eu tô esperando você aqui ansiosamente Oi Solani, os seus cães têm um problema de latidos excessivos Mas pra que nós possamos resolver esse problema, eu preciso ir até aí e saber qual é o real motivo desse comportamento Me espera aí que eu tô chegando Bom pessoal, tô chegando aqui na casa da Solani Ela tem duas cadelinhas que tá causando sérios problemas pra ela E eu vim aqui tentar ajudá-la, vamos lá? Oi Solani, tudo bem? Tudo, e aí, vamos lá? Vamos Então Solani, eu vim aqui hoje conhecer tuas cadelas Mas antes da gente falar do problema, eu quero conhecer a história Como que elas chegaram até você, qual é a tua história com ela? Então, em primeiro lugar eu tinha a Nina, né E aí a Nina teve uma gravidez, teve cinco filhotes E desses cinco filhotes veio a Minnie Que na verdade a Minnie foi um milagre, que a Minnie ia morrer Então a gente ia vender a Minnie Mas, conclusão, acabou que eu comecei a me apaixonar E aí resolvemos a ficar com a Minnie Só que aí, né, ela é uma, como é que posso dizer, assim, a gente queria deportar ela Mas ela traz alegria, ela traz, né, tipo uma criança, ela me faz bem Ela transmite paz pra mim Ela é como se fosse, pra mim, como se fosse um ser humano, né Você tem elas há quanto tempo? Então, eu já tô com a Nina há três anos e a Minnie com seis Então há pelo menos três anos você tem a Nina A mãe A mãe E durante esses três anos, ela desenvolveu o problema, quando? Então, com... a partir de três meses Desde três meses ela tem o problema Ela ficou assim Qual é o problema dela? Então, o problema da Minnie é que ela... Na verdade eu queria o quê? Um cachorro dóce, né, tal E a Minnie, o que ela tá mostrando pra mim? Ela é bem agressiva Ela não deixa as pessoas virem na minha casa Se a pessoa chega, bate pau, alguma coisa assim, ela já fica furiosa Ela late quando as pessoas chegam na escada Então, por causa da agressividade dela, você tá se privando de receber as visitas? Isso, isso mesmo Tem gerado mais problemas, além desses, a agressividade delas? Com... tipo assim, com o dono, né O dono já vem pedir pra mim, né, pra me dar um jeito nelas Aí eu fiquei sem saber o que fazer, né Eu falei pra ele que eu ia dar um jeito E aí foi quando eu pensei em você Aí você ligou lá e pediu socorro Se você tivesse que desfazer delas, como seria? Eu prefiro... sair daqui Do que desfazer delas? Você acha que elas têm solução? Tenho, creio que sim Você espera resolver isso? Espero Está disposta a fazer qualquer coisa? Sim, eu faço Eu já fiz muito já por elas Então tá, então eu quero conhecer elas Tá bom Você pode ir lá soltar elas pra mim? Posso Eu vou te esperar aqui Tá bom Tá bom? Tá bom Eu vi que ela... a Minnie, ela é insegura Ela te tubiou pra vir e você tá chamando Ela tá assustada porque tem muita gente na casa dela Tanto que elas já acalmaram O tempo que a gente estava conversando Elas sentiram o nosso cheiro Já acostumaram com a minha voz Com o pessoal, com a equipe Então eles estão mais calmos Não quer dizer que resolveu o problema Eu sei que ela tá gerando um problema pra você Então o que a gente vai ter que fazer? Eu vou pedir pra alguém da produção Simular que tem alguém chegando Ou bater palma, ou passar na escada Porque eu preciso estar aqui No momento em que elas se tornam agressivas Pra que eu possa corrigir E mostrar pra você como que deve ser feita Essa correção Então nós vamos ficar aqui como a gente está Vamos se posicionar O pessoal da produção vai lá E vai simular que tem alguém chegando E nós vamos corrigir ela Eu peço que na hora que dá a correção Você preste muita atenção Que eu vou te explicar o que que está acontecendo Tá bom? E quando elas fazem isso, o que que você faz? Eu fico tentando, né? Mandar a parte, mas parece que mais você sente Pode fazer, igual você faz Para 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 Domina não Para 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 Isso ela não é insegura porque quando eu ando por cima dela ela não é insegura ela lá falando vai embora não tem problema nenhum então como as pessoas estão passando na escada passando na frente na cabeça dela o ativo faz o que ela vai ela 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 precisa para melhorar ela precisa fazer socialização ó vou te mostrar mais uma vez que é medo ó tá vendo porque que ela tá assim porque que ela ela ficou desse jeito o cachorro quando ele é privado e se socializar com outras pessoas diferentes do corpo ele pode se tornar um tão inseguro então pra resolver esse problema a gente precisa colocar ela em inúmeras situações aonde ela vai ver pessoas e vai ver que pessoas não são um problema e a única situação que a gente consegue fazer isso é no passeio ela precisa começar a ir na rua seus cães começam precisam ver pessoas diferentes e no passeio é interessante porque você vai vai estar passando e nem todo mundo para para pegar então ela vai ver pessoas indo e vindo o tempo todo e ela não precisa ficar agredindo latindo para que é isso ela não entendeu ainda isso que as pessoas só vão passar eu vou tentar pegar ela cadê foi lá para trás eu ver aqui como é que é o lado da coada não eu preciso ir lá pegar ela ela precisa começar a entrar num tratamento desde agora mas ela tá atuado ali só isso é mesmo a bola quanto mais em casa mais ela se afasta então um cão com medo ele só tá ouvindo os latidos ela tá no nível de medo muito alto muito muito ela tá no nível de medo muito alto você vai ver no vídeo eu nem toquei nela eu cheguei perto ela chorou isso é um nível de medo muito ruim para ela ela vive um estresse muito grande eu vou continuar o exercício até eu conseguir pegar ela será que a paciência do nosso amigo pete irá vencer o medo da cadelinha mini a gente vê no próximo bloco e aí e aí e aí